Para tudo e presta atenção nesta pergunta. O que você faz com 10 mil reais? Tempo pra você pensar e vou te dar algumas alternativas. Você viaja, faz uma viagem top? Você compra uma super bicicleta? Você faz um intercâmbio? Você casa? Você tem 10 mil reais para fazer alguma dessas coisas? Não! Calma que nesse vídeo eu vou te dar não uma nem duas, seis dicas práticas mesmo de como eu fiz pra juntar os meus primeiros 10 mil reais e como você pode fazer a mesma coisa num tempo muito mais curto com coisas e dicas que ninguém nunca te explicou. Ai, que festa do fim de ano mais rico! Oh! Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Bipop, canal mais rico do Brasil. Juro com o posto, meu filho, vem pra cá que o pessoal falou que tá com saudade de você. Não. Juro com o posto, falei que é pra... Não, não, não. Café malha. Antes de começar esse vídeo, eu quero te falar uma coisa. Pega papel e caneta agora ou anota aí no seu smartphone as seis dicas que eu vou dar porque elas são práticas mesmo. É passo a passo. Se você esquecer, você não vai conseguir executar. Se você não executar, você não vai ter 10 mil reais. Se não tiver 10 mil reais, não vai juntar nem 100, nem 200, nem 1 milhão e vai continuar pobre assistindo esse vídeo pra sempre. Esse vídeo que vai te dar seis dicas super práticas pra você finalmente esfregar na cara da sociedade que você tem sim 10 mil reais investidos, tem o apoio da Modal Mais, que é uma corretora e agora também é o banco da investidora e do investidor. Você pode abrir a sua conta lá, é conta corrente mesmo e você também pode investir a qualquer momento. Dica número um, anota aí bonitinho, tá? Coloca um nome nos seus 10 mil reais. Natália, como assim? A pessoa tem um filho, ela vai lá e volta um nome, ela não chama ele de filho pra sempre. Ô, juro qual posso, meu filho? Vem aqui! Ele tem nome, então você tem que dar um nome aos seus 10 mil reais. Quando eu resolvi comprar o meu carro, eu não fiquei pensando em 10 mil reais, eu fiquei pensando no meu carro. Na época eu queria um cadete conversível. Sou velha? Sou. Me orgulho disso? Muito. O importante é que eu tinha na minha cabeça o carro, não o dinheiro. Porque só o dinheiro é só dinheiro. O importante é o que você faz com o dinheiro. E essa é uma dica muito poderosa que pouquíssimas pessoas fazem. Porque elas acham que não vai fazer a menor diferença. Imagina esse negócio que a Natália falou de botar nome no dinheiro, que absurdo. Coloca a porra do nome agora. E depois você vai ver se mudou ou não mudou. Então, por exemplo, se o que você quer é a reserva de emergência, coloca lá. Esse aqui é o dinheiro da reserva de emergência. Ou se é um carro, esse aqui, esses 10 mil reais, se chamam carro. Quer um action figure? Nossa, tá cuspido. De 10 mil reais? Beleza, nada contra. Se é algo que você quer muito, bota o nome no dinheiro. Esse aqui não é só 10 mil reais. Esse aqui é o action figure. Isso é o que a neurociência e a psicologia econômica já explicaram que funciona. Você vai querer lutar contra cientistas que perderam a vida inteira estudando pra você ter essa dica? É claro que vai pra você ser teimoso e vai morrer pobre. Próxima dica. Olha, pra eu te dar essa dica, você vai precisar fazer algo que vai te custar muito, mas muito tempo. É se inscrever no canal. Vai levar 20 segundos. Clica, aperta e não esquece de ativar a notificação. Porque aí toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber. E eu nem preciso implorar pro YouTube te mandar. Dica número 2, agora que você já se inscreveu. Crie boletos para os seus 10 mil reais. Merda! A Ana Paula estava louca, agora ela quer que eu pague boletos. Sim, porque o brasileiro se acostumou a pagar boletos. Por que uma pessoa tem facilidade pra pagar um boletinho do consórcio e não consegue pagar um boletinho pra ela mesma no futuro? Qual a grande diferença? Quando você paga um boleto pra uma loja, por exemplo, você paga juros, ou seja, você vai empobrecendo, porque você tá gastando dinheiro. Quando você paga o boleto ainda imaginário do seu action figure, lá dos 10 mil reais, você está ganhando dinheiro para pagar esses boletos. Então, de um lado, você tem boletos da loja. Você tá pagando juros pra loja pra ter aquele bem hoje. Boleto do seu sonho, do action figure, da viagem, etc. Você tá pagando pra você mesmo, que vai ter aquele sonho no futuro. A principal diferença é, aqui você empobrece, porque você tá pagando juros. Aqui você enriquece e ganha aquele sonho mais depressa. Por quê? Porque você está recebendo juros por investir o seu dinheiro. Deu pra entender a diferença? Agora todas as peças se encaixaram. Qual é o valor da parcela que você precisa colocar pra você mesma pra ter 10 mil reais? Depende de quando você quer esse dinheiro. Eu vou te ensinar daqui a pouquinho como investir todos os meses de forma programada, é super fácil, tá? Se você fizer uma parcela de 50 reais, vai levar 20 anos pra você chegar nos 10 mil reais. Mas se você fizer uma parcela pra você mesmo de 200 reais, você chega nos 10 mil em 5 anos. E dá pra acelerar, e eu já vou te explicar como fazer isso. Dica número 3! Pra você poder ter a disciplina de pagar seus boletos. Porque a pessoa paga boleto, porque ela tem medo da pessoa ficar ligando pra depois. Ah, Joaquina, não constamos o pagamento do seu boleto neste mês. Vou sujar o seu nome. Socorro, preciso pagar o meu boleto! Qual a pessoa não vai ter ninguém ligando no seu cangote pra cobrar? O que acontece? Ela fica toda felizona, porque ninguém vai cobrar. Mas sabe quem vai te cobrar, e muito caro, pela sua falta de disciplina? A vida! Porque você não vai ter a sua viagem, você não vai ter o seu carro, você vai ser uma pessoa endividada. Ah, que beleza! Eu sou má, mas é pro bem das pessoas. Não fica claro isso? Fica! Presta atenção agora, que eu vou te mostrar o passo a passo pra você investir 200, 100. A partir de 30 reais, já dá pra você investir todos os meses no Tesouro Direto, tá? Tesouro Selic é a partir de 100 reais, ok? Então, de preferência, se você não tem reserva de emergência, vai colocando em Tesouro Selic, ok? Só faz isso. Tesouro Selic tá tudo bem. Na tela você está vendo a sua área alugada lá da Modal Mais, você vai entrar lá, vai abrir sua conta, é de graça, tá gente? Não cobra absolutamente nada. E não precisa ter dinheiro na conta, você pode abrir sua conta, não vão te cobrar absolutamente nada, tá? Não tem taxa, não tem tarifa, e também não te cobram nada pra investir no Tesouro Direto, ok? Nem pra programar investimentos, nada é cobrado pra renda fixa. Vamos lá então. Eu venho aqui, ó, Tesouro Direto, Investir. Aí eu coloco, quanto eu quero colocar todos os meses? 200 reais. Até se for uma vez só, tá, 200 reais. Aí eu venho aqui e pego Tesouro Selic, ok? Quer agendar o investimento? Sim, eu quero. Pra que dia você quer colocar o investimento? Aqui você escolhe a data que você quer colocar o investimento. Aí tá aqui, ó, programar investimento? Sim, eu quero programar o investimento todos os meses. Você vem aqui, ó, programação, mensalmente até a data. Ou seja, você significa que você vai colocar uma data de parada pra esse investimento. Ah, eu quero investir por seis meses, então eu vou colocar pra julho de 2019. Eu quero mensalmente até que eu decida cancelar esta aplicação. É o que eu recomendo pra você. Coloca a sua assinatura eletrônica e lembrando, obviamente, que tem que ter dinheiro lá na conta da Modal Mais. Então, se a Modal Mais ainda não é o seu banco digital, você transfere do seu bancão pra Modal Mais. E aí, da Modal Mais, você transfere pro Tesouro Direto. Simples assim. Já tem vídeo ensinando passo a passo, caso você tenha dúvidas. E na própria plataforma da Modal Mais, também tem passo a passo e tem chat pra você tirar suas dúvidas também de graça, tá bom? Presta atenção agora! Muita atenção neste momento. Como que você acelera a sua chegada aos 10 mil reais? Isso é muito importante. Deixando de pagar juros. Se você quer juntar 10 mil reais, você não pode pagar juros, principalmente parcelando o cartão de crédito. Por quê? Quanto mais juros você paga pro banco, mais distante você fica de juntar dinheiro pra você mesma. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma fatura de mil reais e resolve parcelar em 12 vezes. Os bancos cobram, em média, 11% de juros ao mês. Em 12 meses, sabe quanto de juros essa pessoa vai pagar? 850 reais, aproximadamente. E aí a pessoa se pergunta... Ah, eu não consigo juntar dinheiro. Por quê? Porque dá o passo maior que a perna. E quando a fatura chega, toma no... Brincadeira, viu, Arthur? Não, não é brincadeira. É verdade. Mas coloca um pi, por favor. Dica número 5. Isso aqui é muito poderoso, meu sovaco. Chega a sua. Crie um compromisso público. O que é isso? Comenta aqui embaixo, nesse vídeo. Que dia você vai ter 10 mil reais? Não é assim, ai, daqui a 10... Não. Que dia eu vou ter 10 mil reais investidos em Tesouro Selic no dia 12 de dezembro de 2019. De preferência, tira um print e manda pras pessoas mais próximas de você. E se você tiver amigos de verdade, ainda peça pra essas pessoas te cobrarem a cada mês. Dica pra você. No meu curso lá da Jornada da Desfudência, a galera fez um grupinho pra que as pessoas se cobrassem entre si. Então, se você tem pessoas que querem essa mesma meta de 10 mil reais, faz um grupo no WhatsApp, tipo o Grupo da Riqueza, o Grupo dos 10 mil reais. Já compartilha esse vídeo com essa galera que vai fazer parte desse grupo. E aí vocês vão se cobrando. Tipo o grupo de dieta, sabe? Que tira a foto do prato, mas você vai tirar a foto do seu extrato. Olha que beleza. Gastei 900 dólares. Atenção para a dica número 6. Não espere ter 20, 30, 50, 200 reais pra investir. Se você esperar ter 200 pra investir, você nunca vai ter nem 10, nem 20, nem 50 mil reais. Como que eu fiz com a Bruna, que é a primeira ajudada do reality, que estreia no dia 20 de dezembro aqui no Me Poupe. A Bruna precisava de 3 mil reais extras, além do que ela já ganhava. E sabe quando foi que ela começou a juntar esses 3 mil reais? No dia em que eu cheguei na casa dela e falei Filha, agora é o seguinte, ou você faz, ou você faz. Então, se você me conheceu hoje, hoje é o dia que você precisa começar a colocar dinheiro pra dentro pra pagar esse boleto de 200, 100 ou de 300 reais que você criou pra sua reserva lá de 10 mil reais. Pode ser pro seu carro, aquele nome que você deu. Mas começa hoje. Se deixar pra amanhã, não garanto que vai funcionar. Quanto antes você começar e seguir todos esses passos, te garanto que vai ser muito mais fácil você chegar em 10 mil reais. Eu fiz assim e pra mim funcionou. Espero que pra você funcione também. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha com todo mundo, coloca no Facebook, me marca lá no seu Instagram pra eu te mandar beijo e mandar um cheiro no seu sovaco. Beijo pra você e até o próximo Me Poupe! Tchau! Ok, Google? Me conte uma piada. Mas é claro, como se faz para bater todos os recordes do livro dos recordes? É só colocar o livro no liquidificador. Ah, meu Deus! Que bosta! Agora sim, tô pronto pra começar esse vídeo.